Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e eu tô aqui, ó gente, prestigiando o serviço de rédea, como vocês viram no último vídeo que eu postei, né gente, ele tava preparando essa terra aqui, ó, olha pra vocês verem como é que já tá, gente, a área que a gente falou aí que é plantar o milho, né? Acredito que hoje ela vai ficar pronta aqui na gradeação, só vai faltar mesmo colocar o adubo de planta e plantar o milho, né? E aqui também a gente tem que colocar a cerquinha do choque ali, pras galinhas não arrancar o milho. Olha aí pra vocês verem, gente, ele passou bem baixinho das minhas pimentas, certo milagre que ele não cortou. Olha lá como é que tá. Falar com ele pra dar uma pausinha pra explicar aí pra vocês. Atrapalhando o serviço de Chiquinho aqui. Nada. E aí pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então pessoal, a gente começou fazendo aqui a incorporação do calcário na terra, né? Começamos ontem à noite. Estamos finalizando aqui hoje. Eu passei no sentido vertical. Agora eu tô passando o tratorito no sentido horizontal. Porque tinha um tem um matinho aí que eu costumo falar aqui que eu tenho muita raiva dele. Que é esse matinho aqui, ó pessoal. Pensa no matinho um matinho duro de arrancar. Tipo um capim. Ah, sei. Tô passando aqui ó pra você ver como que o tratorito faz com ele. Ah, que bom. Arranca da raiz, né? Lá na grama dá muito tempo. Esse matinho difícil de arrancar. Isso é uma praga na terra. E eu facilitei. Eu não bati nenhuma herbicida aí depois que finalizou o plantio aí do quiabo e da abobrinha, né? Eu deixei o mato crescer aí. E aí ela laçou muito. Mas nós estamos acabando com a raça dele aqui agora. Gente, eu tô indo plantar esse milho aqui. Alguém que conhece já plantou. Me indica aí se é bom. ele é o BN30 66 RR03 Milho híbrido. Milho híbrido. Nós plantamos o milho doce, né? Antes. No ano passado. O AG10. É, nós plantamos o AG10, né? O AG10 51. Pra falar com vocês a verdade eu nunca plantei milho assim não. Tá sendo uma das a segunda vez, né? Segunda vez que eu tô plantando milho. O primeiro foi o AG10. E aí eu tô optando por esse aqui. Não, mas nós plantamos um das águas também que era pra secar, né? Aquele lá era o Santa Helena, né? É, mas é que não choveu aí nós perdeu nossa lavoura. Perdendo nossa lavoura. E aí a gente era pra ter irrigado nós não irrigamos e acabamos perdendo. Aí a galera que conhece esse milho aqui, ó. Deixa nos comentários aí se se é um excelente milho se realmente compensa. Porque até final até no meio da semana que vem a gente já quer tá com ele plantado aqui. Aí a gente vai contar com o apoio da galera aí. Galera que conhece eu mesmo nunca vi. Já vi a marca, né? Semente Biomatrix. Mas plantar mesmo eu nunca plantei. E a galera que conhece deixa nos comentários aí pra gente não fazer besteira como dizem. E é isso aí. Gente, eu vou dar continuidade aqui se não... Já passou quantas vezes? É a segunda? A segunda vez. Aí se não entra pra noite com nós aqui aí fica mais difícil trabalhar. A noite tem que descansar, né? Mas é isso aí. Bora lá? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo lá pra lá. E se eu for a gente vai deixar lá aqui, ó. Aí, gente. Pra vocês verem que ele vai subindo, né? Gradeando. Agora tá voltando assim, ó. Tá melhor cortar o mato, né? Mas tá bem fofinho a terra. Olha pra vocês verem. Tô pensando aqui, né? Tá tão fofinha que é bom de fazer uma horta aqui de cebola e alho e beterraba. Bom, então agora que eu filmei um pouquinho aqui, já vai finalizar um pouco a terra. Vou ali guardar o milho, gente. Olha aí, gente. Vou aproveitar que eu tô aqui, ó. Tirar essas folhas secas aqui do pé de coco. Segura aqui, filha. Se depois tá na certa já pode ficar tirando. tá muito feio. Tá muito feio. Casa aqui, filha. Olha pra vocês verem, gente. Como que esse pé de coco aqui tá bonito, ó. Aqui é a frente da nossa casa. E aqui, gente, eu acredito não vai demorar muito sair carto, não. e aí, gente, não vai demorar muito. E aí, gente, E aí, gente, e aí, gente, que eu já sei lá. Se inscreva no canal 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 Eu vou deixar ele aqui Vou cuidar de uma galinha Já já vou fazer o temperinho Aqui de puen Para me colocar na galinha Eu vou deixar ele aqui 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 Gente, ó, tá aqui minha galinha caipira Já tá cuidado aqui, ó Colocar debaixo da luz Pra vocês verem direito Daqui a pouco eu vou botar ela na gordura Pra queimar Tá aqui a alface com a cebolinha O meu mamão Vou deixar ele aqui, ó, cabanetes Coloquei dedapia aqui, gente Pra me higienizar eles, tá bom? Igual a alface mesmo Tem jeito, né? Sempre vem com terra Eu vou fazer o tempero Eu vou fazer aqui agora, gente O tempero Pra mim Colocar na galinha Meu pilãozinho aqui Tô com o coentinho Vou começar a socar aqui Acho que eu até coloquei muito coentinho Tô com o coentinho Tô com o coentinho Olha aí, gente Temperinho pronto aqui, ó Corante Coloral Galinhazinha no ponto Vamos lá, né? Bordura quente Pra valer Colocar por antes Olha só, pessoal Vocês sabem o que tá faltando aqui, gente? Deixa eu te dar uma lenha, né? Mas, porém, Deus Logo e outro É uma novidade pra vocês Vamos lá, gente? Agora eu acho que é uma franga, gente É nova Agora eu tenho que ir na roda Gente, agora enquanto Cozinha lá Vou preparar aqui o mamão Pra quem nunca fez, gente O molho é normal Você vai tirar a casca aqui A semente Vai ficar aí normalmente Assim como fica uma abóbora Olha, vamos fazer E aí você vai Vai colocar pra cozinhar Eu gosto de colocar um pouquinho de corante Pra ele não ficar muito branco Sabe? Aí deixa ele cozinhar normalmente Do mesmo jeito que você faz uma abobrinha Uma abóbora Você faz ele Aí pra finalizar Você pode pôr uma Você pode tá colocando Cheirinho verde Cebolinha E também Pimenta do reino, gente Eu não tenho a pimenta do reino Mas pensa numa coisa boa, viu? Na hora que você termina o molho de mamão Fica um cheiro irresistível Bora lá, então, gente Ó Aqui Ok. Música 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 o sabor, plantei toda, mas com o cebolinha verde substitui, olha ai gente, o que vocês nunca fizeram na toçada, sabe ai pessoal, eu gosto demais, aqui o arroz já está pronto, tem esse arroz aqui que eu preparei para amanhã, que nós vamos trabalhar um pouquinho, não vou fazer o moço, olha gente, vou pegar um gato aqui para ver a galinha, ela está cozida pessoal, olha aqui, ela está com manchana, eu vou trocar de panela, trocando a panela mais aberta, para ficar melhor, porque se não, olha se for pegar aqui, mexe muito na esmancha, só para não pegar os melhores, aqui gente, aqui gente, aqui gente, aqui gente, aqui gente, olha ai gente, espera ai filha, eu vou deixar aqui no fogo um pouquinho, para ela estar secando mais um pouquinho, olha ai gente, espera ai filha, eu vou deixar aqui no fogo um pouquinho, eu vou deixar aqui na água, mas olha como ficou, já piquei aqui a cebolinha, o calcunhetinho, e o meu irmão, já está quase bom de colada, gente, deixa ai nos comentários, qual que é o gato favorito de vocês, eu gosto, o meu pé, o pé, que bom, muito bom, eu também gosto, gente, eu gosto do pé, gosto da coxinha, gosto da água, ah, gosto de tudo mesmo, minha avó quando a gente pega um só o pedaço, a água, a água, a água, a água, a outra, mas eu gosto do pé, gosto da água também, gosto da moela, gosto de todas as coxas, muito bom né filha, aham, da moela, da moela também, vamos lá né gente, esperar aqui com quem é, olha ai gente, a chantinha finalizada, o molho de mamão está aqui, ó, uma saladinha de alface, rasgada com rabanete, a galinha, a galinha já está com vida, coloquei um pouquinho aqui na calabresa, mas ó, arroz, feijão, Regi lá vim esperando a janta, Regi está ensinando lá vim a tarefa, Estou ensinando aqui, como é que é esse nome aqui filha? Fala cá, ah, leia aqui então, A atenção resolva a atividade no caderno, separe cada questão com uma linha reta colorida, Resolver a questão um, fazer um, fazer linha reta, questão dois, fazer a linha reta, Mas nós vamos jantar agora filha, vamos jantar filha, terminou a terra lá? Terminou a gradiação da terra? Passei a segunda vez, na metade só, amanhã tem que finalizar, ok então, deixar tudo certo aqui para a gente jantar, e gente, está fervendo mais um pouquinho para ficar a cebolinha dar uma murchada, então gente, esse é o vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever, deixar o joinha, curte, compartilhe aí com o seu gostoso, tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.